Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Corinthians X Cuiabá ao vivo e on-line onde você confere hora, escalação e mais da final do Brasileirão Sub-20, o Corinthians recebe o Cuiabá na tarde desta quinta-feira, às 15h no Parque São Jorge, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo não teve transmissão confirmada. Rodrigo Gazanel Agência Corinthians Corinthians Sub-20 2022 Depois de perder, o Corinthians caiu para a terceira colocação no Campeonato.